Tá, então a gente vai deixar construindo aqui umas torres de uma esfera E várias Se der certo a gente tem torres para avançar pela muralha inteira Acaba de tentar tomar atenção já, é um turno Esse aqui vai demorar um pouco para poder voltar para o campo Um turno na verdade Não pode ser que esteja uma maravilha mas Você pode vir aqui para Harganeth A Moira está aqui E depois tem esse cara aqui para me preocupar também Mas eles ainda não estão nessa pedra de rebanho Então não vou nem Vou pensar nisso agora Eu acho que o gringo não pega com um exército sozinho não Ele não vai deixar conseguindo torres de cerco Mas se a gente for brigar no campo aberto Ele vai ter mesmo assim a parada Achei que era só na defesa que ele ganhava isso Mas não, já estava guardado nele Ele invocando mais três cavalarias com o tanto que já tem aqui no campo aberto Eu vou me ferrar Então a gente espera Sem problema Eu vou ter que ir embora No Eu sou colegas Eu vou ter que ir embora Eu vou ter que ir embora Ok, o Gringor realmente apanhou aqui, então agora é nossa vez, não de apanhar no caso, não de atacar Aqui eu vou conseguir torre também, porque aqui tem bastante fantasia forte É uma área que nem é tão grande, vai quebrar o portão da área também pra avançar Mas a gente pode cercar aí e superar um turno também Vem pra cá Aqui a gente pode ir pra Grumburgo Que o Burzalek também tá em possível de eu pegar agora Vem vindo pra cá Se você tem que usar uma esfera, tem que dar a volta nessa floresta pra poder andar, né? Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Saço e cedo Não vou me derrubar Não vou me derrubar Não vou me derrubar Não vou me derrubar O Franz não está recrutando, mas o Boris... A situação aqui está uma merda, né? Apareceu agora o exército de Winserland, full stack A gente ataca isso aqui, devasta, recua e acampa escondida Só para atrapalhar os recrutamentos deles, vamos embora Mais uma vez que eu vou trair, né velho Acaey 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 Agora é sucesso, já A capital dos caras realmente está muito acima do que eu posso da carne A CIDADE NO BRASIL 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 Eles estão levando os robaens para o Isangar ! CIDADE NO BRASIL Eles estão levando os robaens para o Isangar Faricles Partiu o maratona da trilogia dos Srs. Anéis da 6h da manhã. Na live nem tem onde colocar pra cima. igung! Bionce! Põe! Um stress! Sabe se você não derricka. Pelo menos dia. Liga, homem! Liga pelo nosso direito de viver! Umthing vai ficar na inútil. Liga no X. Quarta, na hora do nosso direito de viver! A gente já conversou sobre esse negócio de separar o som do Discord A gente não vai assistir nenhum Tinha que colocar a música lá e eu ficar lá... Não era isso? Não vai assistir nenhum isso aí Como é que a música vai estar na live se eu não estou ouvindo a música? A CIDADE NO BRASIL NOSSA, WUSHRA, BRAINHURD, FOSS, DLEX, RAYAK, BALL! A gente vai estar conversando no discord, e eu tenho que separar o som do discord Para não sair na live, vai estar na live, eu falando sozinho, respondendo a alguém que não está falando nada Não faz sentido isso, cara Deixa quieto, o sonho de ver filme em live não existe Só que hoje em dia, se você ouvir música e ver filme, é crime Não pode fazer essas coisas A CIDADE NO BRASIL Proibido entretenimento Nada não, eu recuei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas o som do filme que vai estar do discord é o meu som Não faz sentido isso Não faz sentido isso Não faz sentido isso Não faz sentido isso Mundial A CIDADE NO BRASIL Pega-te rápido! Não, não, não! A... 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 Seu homem! Por favor, não se pegue! Hum... Isso é complexo. Hum, o Carroburgo não estava com a Devastação? Tratado de paz, quer que eu pague ainda? Agora eu sei quando estou brigando com o Malekith Obrigado Bulge, porque eu acho que tacou o Carroburgo e acabou de ser colonizado Aqui pode colocar a força da arma Vamos na ordem Tá aí que os anões não quiserem me atacar, então vou matar uns 4 ou 8 de circo agora Devastar essa bagaça O canal toma ban de 7 dias e fala, ó, não faz mais isso, tá bom? Ah, tá bom, não faço mais não, Twitch, pode deixar Caralho, esses sapequinhos e ficar confrontando cada um, mano O Carroburgo 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 Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. Eita, eu nem percebi que vai no X-POM, cara, tristeza. E aí E aí E aí Sim, meus minotauros usam torre de servo, vamos descobrir Pô, cabe um minotauru bonito dele Terremoto aqui, velho Sente a pressão, neném Suor Angus Vá Chaos Se o José faz isso contra essa escadra, os caras vão ver Compre tudo igual mesmo Ah Ah eles estão morrendo não é só morrer que o vendedor não é só morrer eu não vou fazer não é só morrer eu vou pegar o pôr e agora eu vou pegar o pôr Eu vou pegar aquele Crayon Wargo Eu acho que ele está tirando o ritmo O cara ficou empurrando a gata na cama enquanto ela dorme Alô Luiz Amel Olha isso Tá boa Vamos usar bomba hein O cara que a gente for vizcou neste frasco de vida A obstárea é uma pessoa da força Que permite ao usuário que faz uma medida devastadora de dano A gente coloca agora aqui Aqui E agora a gente faz um ritual aqui Antes Ah tá 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 brincando que eu posso gastar aqui E outras coisinhas E outras coisinhas Fui pra Aquelos É você Aqui Ação Quietinho aqui com uma esfera No cantinho Quem não quer nada Ação Ação É Ação 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 Jamais Opa Leonard 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 O que você veio fazer de tão longe de casa? Morte direto das sombras O rebanho da guerra aguarda o momento certo para atacar Enquanto os hongos e centigores perfuran as distâncias Corações de indestáveis inimigos Agora a gente coloca O rebanho da guerra aguarda o momento certo para atacar Armada selvagem é a maior armadura para as infantarias Onde que eu posso fazer uma pedra do rebanho agora? Nossa, essa pedra do rebanho aqui ia fazer isso Nossa, olha isso aqui Embaragem da wasbag, olha o tamanho Do campo sangrento que eu consegui fazer Nossa, vai ser ali mesmo Vai ser ali mesmo E não me arrependo Zero Chaos Ah, se tem aliados de orcs aí Tá de boa Lança Chris Nossa reponada, pode ir embora Pode colocar aqui agora Orador do Conselho Trevoso Chamas ululantes e falam em nome dos deuses do escuro Aqueles que os desafiam pagam o preço mais alto de todos Custo de magia mais 2 para feitiços inimigos em todas as regiões da província Custo de magia menos 1 para todos os feitiços Brabo Tá aqui, a gente vem Até aqui Escondidinha Escondidinha Pro próximo turno dar o golpe Mortal O próximo turno dar o golpe A sua estima A sua estima A sua estima A minha espécie do rebanho aqui Acho que a Dragan está pensando ali Não quero deixar Você confederou os caras ali Você confederou os caras ali, é? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho, Moira Escondidinha Se eu pegar o dálgrafo ali Hummm Estou vendo o potencial dessa região aqui, hein? Não me importa o quanto tem esse exército aí Não me importa o quanto tem esse exército aí Não me importa o quanto tem esse exército aí Você se atreve Eu vou chegar! O que é que eu vou chegar? Imagina você criar uma categoria de live só pra não poder banir um canal. Ela está recrutando, mas não dá pra dar golfe. E aí dá uma azedada aqui, mas enfim, passa pra cá, aqui se alcança, né? Olha, pirra, cara, nem ferrado. Vamos lá, rapidinho. Acontece, né, mano? Vocês todos aqui, grupo 2. Também pode ficar aqui, grupo 2. Corningor, você pode ficar por aqui. Aí vocês eu vou deixar virado pra cá. É, eu não comprei o jogador, não. Eu acho que ela está certíssima, inclusive, faria mesmo. Mas, infelizmente, Deus não fez eu nascer mais gostoso. Eu acho que não. Olá! Masha Wussler! Graham! Fast! Claraca! Aí eu ia causar trauma nas pessoas. Governo! Caoscav! Fast! 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 Eles nunca vão alcançar eles, então vamos direto naqueles caras da frente. Fast! O que é isso? Não! O que é isso? Inspiro! Tudo adianta! Há! 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 É mais ou menos né velho, esse negócio de se dedicar para sempre é uma garantia de nada. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Olha que chato ainda velho, o cara vai me atacar, ele vai achar que não vai ter ninguém, vai tá só meu mago lá esperando Modo, ó E aí vocês três, do outro lado aqui Beleza A gente vai avançando aqui vocês, vocês Pode vir até aqui na maciota Vem até aqui na maciota também Com uma esfera no seu habitat natural, escondendo no mato Já vejo lá já Agora vamos ver Isso demora muito aquela batalha de fogo vai ser bem arregaçável Então partiu Heleta Fale 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 Os barraquinhos de Marimburgo e o Espeto São Paulo. Chaos! Grymsa! Três para a Aleluia! Hercos Hercos! Dursaurs! Karsla! Dursa! Onde está o Impatio! Dursaurs! É, eu sou o bicho! Foda! Até de barba feita aqui! Feita a duas semanas! Dursaurs! 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 Mas todos se tornam de rua! Dursaurs! 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 O Qualquer saia? Foda-se os barcos, ninja e o inimigos. Vocês são o Deus do Mnaden, nós! Caosca! 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 Malpreguiça! Tartaruga você tem que fazer cadastro no Ibama para pegar uma. Acho que é no Ibama. Você faz os cadastros e eles te avisam quando tiver uma disponível para adoção. Vamos lá e vamos lá! Vamos lá! irei atirar olhaço tomara vez além! Ou quando ja 청anhas footnote para caramba era de era para caramba mas agafhar com a bad caminho vem a ver esse teu ponto em Nat Qu Cor喂omie fica dito! Doang accumulou mais fácil! O que é isso?